André Mendonça, né, eu tenho que honrar meus compromissos e falei muito antes da eleição. Opa! Eu estou a uma ligação aqui, que eu indicaria, porque não sou eu que boto dentro do Supremo o Tribunal Federal, alguns acham que eu vou botar o fulano de tal dentro do Supremo, não. Eu indico para o Senado, e o Senado tem uma sabatina então na Comissão de Constituição de Justiça, e depois de uma votação no plenário do Senado, são 81 senadores, tem que ter 41 votos favoráveis. E daí então, ele vai. Hoje em dia, é nossa intenção, sim, indicar o senhor André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal. Além dele ser evangélico, ele é evangélico. Não quer dizer que isso seja uma virtude dele, é um direito dele acreditar na Bíblia, ou não acreditar, quem não quiser acreditar que não acredite, né. Mas ele tem um notável saber jurídico, uma pessoa humilde. Se ele me autorizar, nós fizemos uma sessão ontem aqui em Brasília, né, é inacreditável que eu vou te falar. Mas se ele autorizar, como foi gravado, nós sabemos disso, nós não vamos divulgar esse vídeo, né. Não vai ter ninguém para divulgar porque não tem nada de secreto tratado. Ele fez, falou por 10 minutos sobre ele, possivelmente no Supremo, o que ele achava do governo e também com a sua convicção religiosa. Ele levou mais da metade das pessoas presentes, tinha, acredito, umas 50 presentes, as lágrimas. Então, um homem humano, sério, humilde, falou que não abre mão das suas convicções, respeita todo mundo. É uma pessoa ideal para o Supremo, muito boa para o Supremo Tribunal Federal. E eu falei um tempo atrás como é bom, né, se uma vez por semana, nessas sessões que são abertas no Supremo Tribunal Federal, começar assim com uma oração do André. Porque quando você olha para o Barroso, dado que ele defende, coisas que não encontram palo nenhum no livro preto aí, que é a nossa Bíblia, esse cara não acredita em Deus, não quero fazer um pré-julgamento dele, mas não acredita em nada. Ele acredita que ele é o próprio Deus. Então, uma pitada de religiosidade, de cristianismo dentro do Supremo, é bem-vindo. E deixo bem claro, se fizer uma prova hoje com a 10 escrita, sabatina, né, eu duvido que ele não tire acima de 9,5. Então, é uma pessoa que vai nos orgulhar. E não tem negociação nesse cargo. A indicação pela Constituição pertence ao presidente da República. E ele vai defender o Brasil dentro do Supremo Tribunal Federal.